Seu José Antônio está impossibilitado de trabalhar. Há dois anos ele precisa fazer uma perícia médica no INSS, mas o prédio da Agência Nacional de Seguridade Social em Caxias foi interditado. Há dois anos eu não consigo fazer nada para o INSS, é só ir nas portas fechadas, qualquer coisa que a gente tem que deslocar para Timon ou a Deas Alta ainda não consegue ainda. Por causa disso, nós temos todo mundo aí a deriva. Eu preciso fazer uma perícia para conseguir meu benefício social, porque eu sofro de acidente, está com três anos que eu não posso trabalhar, e com a agência desse jeito, como é que a gente faz? O Ministério Público Federal propôs uma ação contra o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, para resolver a situação da Agência de Caxias. Por causa de problemas estruturais, o prédio onde funcionava a Agência do INSS em Caxias foi interditado há dois anos. Em uma reunião na sede do Ministério Público Federal, o Instituto Nacional de Seguridade Social se comprometeu a realizar os atendimentos no shopping da cidade, com exceção das perícias que seriam realizadas na cidade de Timon. Mas o Ministério Público constatou que o atendimento está sendo feito precariamente no shopping e sugeriu uma ação civil contra a Previdência.